Música O Gayatri Mantra tem sido cantado às margens dos rios sagrados da Índia por milênios. Os homens santos sentam-se em postura de lótus à beira do Ganges, entoam o mantra e murmuram os sons sagrados que só Deus pode ouvir. É o Brahma Gayatri Mantra, conhecido por todos os brahmanas e vaishnavas. O Gayatri Mantra é confidencial. Ele é sussurrado pelo mestre no ouvido direito do discípulo. As escrituras dizem que, a menos que essa forma seja seguida, ele não tem utilidade. O mantra presta homenagem ao sol e é cantado três vezes ao dia, quando o sol nasce, quando está alto no céu e quando se põe. Na tradição Vashinava, o sol representa Deus, porque assim como Deus, ele ilumina tudo. Os Gaudiya Vashinavas cantam diversos mantras Gayatri. Além do Brahma Gayatri, eles cantam duas orações para o Guru, duas para Chaitanya Mahaprabhu e duas para Krishna. Embora os Vashinavas considerem todos esses sete como sendo mantras Gayatri, em termos técnicos, eles não são. Para ser Gayatri, um mantra deve incluir as palavras Vidmarhe, a abordagem, Dhimahri, o caminho, e Prachodayat, o objetivo. Isso alinha ao Srimad Bhagavatam, a escritura Vashinava mais importante, que tem como três temas básicos esses três pilares. Assim, Gayatri Mantra e o Srimad Bhagavatam são um em significado e propósito. Ambos levam para o caminho da liberação. Quatro dos sete mantras Gayatri cantados pelos Vashinavas são Gayatri no sentido profundo. Os outros três mantras são também importantes, sendo um deles uma oração introdutória para o Guru, o outro uma oração introdutória a Mahaprabhu. O terceiro é o Gopal Mantra, considerado um dos mais importantes mantras dos Gaudiya Vashinavas, pois se estabelece a supremacia das Gopis e o amor inigualável que elas sentem por Krishna. A meditação profunda em todos esses mantras traz ao praticante um estado de consciência limpa e bondade pura. Ele permite uma prática mais profunda do Mahamantra Hare Krishna.